Música Chegará um dia que estaremos cansados Nossos ossos serão fracos Nossa vontade será de ficar na cama E nossa força será fraca Mas todos os dias Quando nós acordarmos Nós diremos Hoje não será esse dia Conquistando novos reuniões A partir de agora Soneque-me Enxugamento Soneque-me 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 Tchau, tchau. 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 A Prefeitura Municipal A Prefeitura Municipal